tá preso pra caramba então o que a gente vai fazer fazer crescer e foi bem ele quer mamar ele tá procurando muito aqui foi melhor ainda só que ele tem rotação ele não tem a rotação com extensão então eu tenho que rodar 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 e estender vai fazer corujinha rodar e estender ó, trabalha, tá vendo? foi aí eu seguro pra remodelar roda e estenda eu tô atrás de meu tete eu tô atrás de meu tete depois que roda cresce aí eu pego aqui, ó e estico ele aí o tubo relaxa aí ele consegue crescer tô fazendo ele crescer, ó isso aqui é bonito, tudo? conta pro tio ô tio, eu quero fazer uma coisa pra você meu pai tá olhando e ele é bravo ele vai chocar a sua cara o tubo é mesmo ahahahah ah? o tubo é 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 o